Se o seu PC está congelando do nada, ou se você já enfrentou este problema e não conseguiu resolver, eu sou Regis Silva e neste vídeo eu vou compartilhar algumas dicas valiosas para ajudá-lo a solucionar esse incômodo. Uma das causas mais comuns que pode ocasionar esse problema é o superaquecimento. Então, antes de realizar qualquer procedimento, verifique se os ventiladores estão funcionando corretamente e se há acúmulo de poeira nos componentes internos. Se tiver muito sujo, você pode usar um pincel e o secador de cabelo para limpar toda a poeira. Também, verifique se os drives estão atualizados. Os drives desatualizados podem causar conflito e causar o congelamento do seu PC. Outra coisa que pode levar ao congelamento do PC são os programas. Alguns programas podem entrar em conflito uns com os outros, resultando em congelamento do PC. É importante também verificar os componentes e as peças do seu PC, com memória RAM, processador, placa de vídeo, HD ou SSD. Peças com falhas também podem causar o congelamento. Mas, muitas das vezes, o problema pode ser no sistema operacional. E as dicas que eu vou passar agora podem resolver esse problema. A primeira coisa que eu recomendo que você faça é desativar os programas em segundo plano. Vá no menu iniciar, clique em configurações, depois digite em localizar uma configuração, aplicativos em segundo plano. Agora, desmarque a opção permitir a execução de aplicativos. Outra coisa que pode resolver e acabar com o congelamento do seu PC é desativar o Sysman. O Sysman é um serviço do Windows que roda em segundo plano para monitorar as aplicações mais utilizadas do sistema. Esse serviço lê constantemente o disco e isso deixa algumas máquinas mais lentas. Quando aparecer para você a janela de executar, digite o atalho services.msc e aperte a tecla Enter do seu teclado. Quando abrir a janela de serviços, localize o serviço e dê um duplo clique sobre ele. Na opção tipo de inicialização, deixe desativado e clique em aplicar, depois OK. Agora vá na sua barra de tarefas, clique com o botão direito do seu mouse, depois gerenciador de tarefas e selecione a aba inicializar. Aqui eu recomendo que você deixe apenas o seu antivírus habilitado. O resto pode desabilitar. Para desabilitar, basta selecionar e clicar na opção desabilitar. E por último, eu gosto de usar uma ferramenta que resolve mais de 200 problemas relacionados ao Windows. Essa ferramenta é a ferramenta da PESFAB. Com ela, você consegue resolver problemas de tela azul, tela preta, Windows que não inicia, PC travado ou congelando. Essa ferramenta funciona em sistema de 32 bits e 64 bits, desde o Windows 7 ao Windows mais recente. Para usar a ferramenta, você precisa salvar e instalar no seu PC. Depois, é só executar a ferramenta e criar o pendrive bootável com ela. Coloque o seu pendrive no PC. Agora, nesta janela, clique na opção Criar Disco de Inicialização. Aqui nesta janela, na primeira opção, selecione o sistema a ser reparado. Na segunda opção, selecione o seu pendrive e clique em Próximo. Pronto, agora é só iniciar o seu PC com o pendrive bootável e fazer o reparo. É muito simples, prático e rápido. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.